Oi alunos da Escola TwinDR, tudo bem com vocês? Vamos então hoje para mais uma aula de balé super divertida online para vocês fazerem aí na casa de vocês. Vamos lá com a prof? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E agora a gente vai abrir a perna do máximo que a gente consegue e a Dona Aranha vai descer. Fez uma chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vem surgindo e a Dona Aranha continua a descer. Ela é feivosa e desobediente. Desce, desce, desce e nunca está contente. Fechou a perninha, balança! A Dona Aranha subiu pela parede. Veio a chuva forte e a derrubou. Já passou a chuva, o sol já vem surgindo e a Dona Aranha continua a descer. Ela é feivosa e desobediente. Sobe, sobe, sobe e nunca está contente. Fechou a perna do máximo que a gente consegue e a Dona Aranha continua a descer. Fechou a perna do máximo que a gente consegue e a Dona Aranha continua a descer. Um, dois, três índiozinhos, quatro, cinco, seis índiozinhos, sete, oito, um, nove índiozinhos, pés do pequeno, forte. E o branco entrou, o rio abaixo. O jacaré se aproximou e o índiozinho olhou pra baixo. Forte, quase e virou. 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 A janelinha fecha quando está chovendo A janelinha abre e o sol está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu A florzinha fecha quando está chovendo A florzinha abre e o sol está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu O ajo da árvore quando está chovendo O ajo da fecha se o sol está aparecendo Abriu, fechou, abriu, fechou Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou A ajo da fecha quando está chovendo A ajo da árvore quando está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou A ajo da árvore quando está chovendo A ajo da árvore quando está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou O ajo da árvore quando está chovendo O ajo da árvore quando está chovendo O ajo da árvore quando está chovendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou A ajo da árvore, 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 fechou, abriu, fechou Muito bem! A gente vai fazer uma dança com alguns passos de balé Que vocês já conhecem A gente vai fazer o plié, o tandí, a pontinha, o pontê O giro, o passé, o arabesque Vamos lá então fazer essa dança bem linda com a prof? Vamos na cintura, plié Um, dois, três, quatro Tandí ao lado, trocando Um, fechou, dois, fechou, três, fechou, quatro Fechou na frente e a gente vai bater a pontinha no pontê Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Trocou, pontinha e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito E gira para o lado E gira para o outro lado E o passé Trocou E o arabesque E para o outro lado Tira Agradece Muito bem Vocês já fizeram a dança da estátua Vamos brincar de dança da estátua com a prof? Vamos lá Mão na cintura, balança Mão na cintura, balança Um pra frente, balança Agora ninguém pode se mexer E chacau Um braço pra cima, um braço pra frente Usando as levas, um balança Agora ninguém pode se mexer E chacau Rodando, rodando Braços esticados Eu vou fora do cará Continuo e voltando Quero saber Quem é que consegue Ficar Ficado Mão na cabeça Mão na cintura Mão na cintura Encontro atrás Mão na cintura Agora ninguém pode se mexer E chacau Mexendo a cabeça Vizingo as mãos E nos patroxios Chegue, chegue E até o chão Quero saber Ele aqui consegue ficar parado A gente vai ter que rodar Roda, roda, tudo lugar Ninguém aqui vai ficar aí Eu vou voltar pra terminar Três, dois, um, e chapa! Muito bem! Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje Não esqueçam agora, no finalzinho da aula De tirar uma foto bem linda Pra mandar lá pra tia Karina Pra ela postar lá no Instagram da escola E também a prof consegue, assim, ver vocês E matar um pouquinho da saudade que eu tô, tá bom? Um beijo pra vocês Uma boa semana e fiquem com Deus Tchau!